O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou mais cedo a pesquisa mensal de emprego. Segundo o levantamento, a taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas permaneceu estável em 5,85% no mês de maio. Foi o mesmo índice registrado no ano passado e também em abril de 2013. O número de empregados com carteira assinada no setor privado chegou a 11,4 milhões e também ficou estável nos dois tipos de comparação. O rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 1.863,60, crescimento de 1,4% em relação ao ano passado. Destaque para os salários dos empregados domésticos e da construção civil, que cresceram quase 7%. De Brasília, Maraquenup. Música